Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal da Tamiris. Mãe? Tamiris, mãe de dois. Gente, a iluminação tá estranha, eu tô meio estranha, né? Não passei nenhuma maquiagem, não passei nada, decidi gravar aqui pra vocês, porque foi assim, em cima da hora, decidimos fazer o aniversário de... Gente, o olho dele, olha pra ali direito, ó, o olho dele, ó, esse aqui tá vermelho, que ele tava coçando. Deixa eu colocar, vai mais perto, pessoal, vou. Fecha o olho, fecha o olho, os dois, fecha os dois, fecha. Ó, vocês tão vendo esse negocinho aqui? Ele, amanhã a gente marcou, amanhã a gente tá indo num dermatologista, médico de pele, e ele vai ter que fazer uma cirurgia pra arrancar esse aqui. Ele teve no rosto todo, porém, a diferença do rosto do menino pro meu, gente, o rosto meio limpinho, meu, ai meu Deus do céu, ainda mal tô com a espinha aqui, ó, acabei de mexer a mão do eu. E a gente vai fazer, vai ter que fazer uma cirurgia pra tirar, porque, ó, olha direito, ó, vocês vêem, tá tipo caído o olho dele, assim, ó, tá caído isso aqui. Então ele vai ter que fazer a cirurgia, porque não caiu, o resto do rosto dele que nasceu caiu, e esse não caiu. Né, Van Basten? Uhum. Enfim, gente, aí no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o aniversário de Van Basten, sim, a gente vai fazer o aniversário dele amanhã. Uhum. Tá feliz? A gente vai fazer o aniversário dele, mas primeiro, antes de tudo, a gente vai revelar o tema, porque ele quer assistir, pra ele não ficar aqui só olhando e eu falando, falando, mas, não, a gente vai fazer a lixa do convite aqui no vídeo. Vai? Com os amiguinhos, sim. Deixa eu explicar pra vocês rapidinho, gente, vem pra cá, mais pra cá. É, eu ia fazer o aniversário dele na escola, porém, gente, na escola dá mais trabalho, e outra, como eu sei que vocês gostam bastante, né, de que eu grave, eu sei que vocês amam vídeo de aniversário, na escola não daria certo, porque tem outras crianças, e tem pais que talvez não gostem, não sei, eu teria que perguntar, pedir a permissão de cada um, pras crianças aparecerem, se as crianças não aparecerem, se não deixar, vai ficar sem graça, porque ele que tem que falar na frente com os amiguinhos, enfim. Aí, meu marido não quis, e eu também decidi achar melhor não fazer na escola, a não ser que fosse uma coisinha simples, tá, mas a gente quer fazer aniversário, ele quer muito, gente, aniversário, ele quer muito, muito mesmo. E eu decidi, né, fazer aniversário dele, porque os outros aniversários dele, que ele tava já maiorzinho, eu não pude chamar os amiguinhos dele, porque foi a pandemia, né, o ano da pandemia, depois a gente tava com poucas condições, não podia, porque, assim, são mais crianças, mais lancheira, mais comida, e aí a gente não chamou quase ninguém, né, foi só família mesmo. E dessa vez, eu disse a ele que a gente vai chamar os amiguinhos dele, não é? E ele vai escolher aqui no vídeo, ele vai dizer os amiguinhos dele, ele que vai escolher, gente, acho que ele vai esquecer. Sim, aí será uma festinha aqui em casa mesmo, tá? Será uma festinha, assim, simples e arrumada, como sempre, a festa de sempre que eu vou fazer, né, será aqui em casa mesmo, na área, no mesmo lugar, porém eu vou chamar dessa vez. Eu pensei assim, em chamar só os amiguinhos dele, né, chamar só os amiguinhos e fazer uma festa só os amiguinhos pequenos. Porém, gente, os meninos, é tipo assim, tudo na idade deles, seis anos, tem menino menor também, e aí eu teria que ficar responsável por essas crianças, e eu tenho medo, né, assim, eu quero gravar pra vocês e tudo mais. Então, se eu chamar, como ele tem bastante amiguinhos, se eu chamar, eu teria que ficar responsável. Vai que eles brigam, não sei, eu fiquei com medo, então eu decidi chamar os pais também, a mãe, né, é mais essa intimidade que eu tenho com as mães e das crianças que ele vai chamar, né. E, enfim, gente, ele que vai escolher os amiguinhos dele. E o tema, ele escolheu, qual será o tema do seu aniversário? Do Sonic! Do Sonic, gente! Desde o último aniversário dele, ele queria já o Sonic, só que ele escolheu o Minecraft, não foi? Foi o Minecraft, o de seis anos. E agora, de sete anos, ele que escolheu, foi qual? O do Sonic. Foi do Ben 10, gente, será o Ben 10, o aniversário dele. E, né, do Ben 10? É do Ben 10? Não, é do Sonic. Tu ficou. Gente, ele tá assim porque ele tava mexendo no celular e ele quer ir pro celular. Não! Se não gravar o vídeo direito, mamãe, não vai pro celular não, viu? Enfim, gente, será do Sonic, né? Uhum. E, o que é que eu ia dizer? Sim, a gente vai falar aqui. Vamos lá, seus amiguinhos. A gente vai falar aqui, mas eu acho que ele vai esquecer. A gente vai chamar quem? Vai dizendo. Ângelo. É o Ângelo, é da família, é primo. Primo também. Davi. E tem outro Lucas. Lucas. Qual o Lucas? Tem dois Lucas. Qual o Lucas? O Lucas que mora perto também e tem outro que mora lá em Tia Léga. É, um que é primo e um que é vizinho da gente. Quem mais? Guilherme. Guilherme. Jaime. Quem mais? Onde você corta o cabelo? Amóis. Amóis, quem mais? Rafael. Rafael, quem mais? Rafael é um menino que ele brinca aqui no campo, que ele gosta aqui só. Quem mais? Até eu esqueci. Ei, o que você... Amigo desde a barriga dele? Ariel. Ah, Ariel. Até eu tinha esquecido. Alicia. Alicia. Quem mais? A outra Alicia. Tem duas Alicia. A Alicia é minha sobrinha, né? No caso, é minha sobrinha. E tem Laoni, que é da família, não conta, né? Mas da família vai ser os avós. Os avós, é... Ah, aqueles de sempre. Que vocês viram no vídeo aí, que foi novo. Tem vários vídeos de aniversário aí. Mas de família não, de amigo. Perdi as compras. Tava aqui, né? Tirando a Alicia e Laoni. Não, tava em oito. Não, aqui é nove. Tava em oito. Quem mais? O Nicolas. Nicolas. Tá em nove com o Nicolas. Quem mais? Eu tô toda torta assim. Davi, já falei Lucas e Lucas. Bom, então você tá feliz que vai convidar eles? Tá? Só falta o último, que eu esqueci. Ele deve estar esquecendo de amiguinho e eu também. Também eu tô. Tá bom, vai pra lá. E eu vou falar mais um pouquinho pra vocês sobre, né? Eu falei pra vocês já, que vai ser o aniversário. Ele tá escolhendo. Faltou, acho que criança aí, não sei. Que é mais os amiguinhos dele, vai ser uma coisa que é pra ele, né? Ele grandinho assim. Então, ele que escolhe. Ele que escolhe o tema. Ele que vai escolher tudo, né? Eu vou fazer. Eu sei que vocês gostam bastante, né? Vídeo de aniversário. E não tem como, né? É Tamiris, gente. É Tamiris. Tamiris não tem como. Todo ano faz, né? Aniversário. Gente, eu não vou alugar nada pra não dar mais trabalho. Porque aqui em casa também tem espaço, né? A gente vai alugar uns brinquedos. Vai tá pensando em alugar pula-pula, um monte de coisa. Porque é bem pra criança mesmo, né? Então, dessa vez eu quero fazer. Porque eu dei 4 anos dele. Acho que foi o de 4... Não, 4 não. 5 anos. Foi do Homem-Aranha. Eu queria muito ter convidado os amiguinhos dele. Deixa eu fechar essa porta. Eu queria muito ter convidado os amiguinhos dele. Porém, não podia, né? E dessa vez agora. Aí a gente vai convidar os amiguinhos, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer pra eles brincar bastante. E foi mais ou menos esses amiguinhos dele que ele gosta bastante. Que cresceu junto. Que é aqui do bairro. E também família e quem estiver por fora também. Não será uma coisa muito grande, assim, né? Que também eu tô chamando só realmente quem ele gosta, quem ele quer. Ele também queria os amiguinhos da escola. Mas aí não tem como, né? Porque eu também não sei onde mora. Não sei como vai ser. Enfim. Vocês vão vendo aí o decorrer do vídeo, né? O decorrer do tempo que eu vou postando o vídeo pra vocês. O aniversário dele é em março. Será dia 12 de março. Eu não sei se cai num sábado. Se não cair, eu vou deixar pro sábado. Eu acho que eu vou... Ou num dia mesmo. Não sei. Eu vou ver que dia que cai, né? Dia 12 de março. Mas se eu não me engano, cai num domingo. Eu acho que cai num domingo, dia 12 de março, gente. Se cai num domingo, eu faço num domingo. No dia 12 de março. No mesmo dia mesmo. Mas aí vocês vão vendo, né? Vamos lá trazer vídeo de lancheira. De lembrancinha. Tudo que vocês gostam, né? E será isso, gente? Eu vim só revelar pra vocês. Estou aberta a parcerias, tá? Quem quiser me mandar coisas assim, personalizadas. As coisas que quiserem me mandar a parcerias. Estou aberta. Fala aí comigo. Lá no Instagram. Na assessoria. Tem lá na minha bio, tá bom? E qualquer coisa vocês comentem aqui. Será do sono que eu já falei? Ele falou. Vim falar pra vocês porque já tem gente. Já tem gente que me acompanha há muito tempo. Já falando. Vai fazer aniversário do seu filho? Tá chegando, gente. Tem gente que já sabe, né? E com o passo no estralado de dedo. A gente já tá quase final. Amanhã já é 20 de janeiro, gente. Então a gente tá quase no final de janeiro. Já vai fevereiro. Passando um piscado de óleo. Já é no começo de março, né? E eu decidi fazer. Então a gente vai sim fazer aniversário. Dessa vez eu vou fazer aniversário. Porque eu vou convidar outras pessoas. Não será só família. Faz tempo que eu não faço assim, né? Porque ele quer bastante. Que é os amiguinhos dele. E é isso, gente. É isso. Eu vim só falar mais isso. E vou mostrar as comprinhas aqui. Que eu comprei na Sheik. Que eu postei no Instagram. Postei um videozinho no Instagram. Das roupas e tudo mais. E as pessoas queriam ver com mais detalhes. Então eu vou mostrar aqui. Pra não ficar um video muito curto, tá? Eu comprei esse conjuntinho. Vocês sabem que eu sou louca, gente. Do pijama. Eu compro bastante pijama. Eu amo pijama, gente. Eu amo, amo, amo. Porque eu passo o dia todo dia. Eu só tirei porque eu tomei um banho. E vim gravar pra vocês. Mas antes disso eu tava de pijama. Se eu tiver em casa, tomar banho. Eu visto pijama. Se eu tomar outro banho. Eu visto outro pijama. E assim vai. Eu uso bastante pijama, né? E eu amo, gente. Os pijamas da Sheik. Eu amo. Inclusive, eles me dotaram. Ai, meu Deus. Ai. Ai, fique ligado. Se os próximos vídeos. Então, a Sheik. Eu amo as coisas da Sheik. Faz muito tempo que eu compro tudo na Sheik. Meus pijamas. Vocês sempre me perguntam. E sim, gente. É da Sheik. Pode confiar. Olha, vale muito a pena. Não é publi. Esse aqui ainda não é publi. Eu comprei com o meu dinheiro. Porém. Vocês vão ficar vendo aí. Futura mais pra frente, tá? Mas eu sempre amei. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu compro na Sheik. Há muito tempo, né? Meu dinheiro todo vai pra cheio. Aí eu comprei, ó. Esse aqui. Olha que lindo, gente. Esse short é muito confortável. Um paninho fino, ó. Ó, como vocês estão vendo. É aqueles paninhos finos, sabe? E fica muito lindo no corpo, gente. Muito, muito lindo mesmo. A parte de cima e aqui o shortinho. Aí o outro é esse rosinha aqui. Que também a parte de cima é uma blusa preta. Eu acho que todos são blusas pretas. Agora que eu percebi. Menos um. Ó. Com o coraçãozinho. E com esse shortinho aqui. Que é muito lindinho, gente. Ficou muito lindo no meu corpo. Eu acho muito fofo. O próximo é esse azul aqui. Ó que lindo. Do dinossauro. Também preto, mas com detalhe. Azul do dinossauro. Todos é pretinho, mas tem os detalhes. Olha que lindo. Ficou muito lindo no meu corpo. Aí esse aqui é o vermelhinho. Ó que fofinho, gente. Com esse nome aqui, ó. Gente, todos que eu peço. As pessoas sempre me perguntam. Deixa eu mostrar. Ele é assim, ó. Todos que eu peço. Sempre é o S e P. Que ele é o S. Porque achei o que é de fora, né? Eu acho. Ele é o S. Aí tem um bichinho assim, ó. Entre parênteses. E P. Que é o P, né? O S pra eles e P pra gente. Então eu sempre peço o P, tá? Tem uns que vem malzinha a blusa. Mas sempre dá. Ó, a blusa é perfeita. Dá bastante. A da minha irmã também. Ela pediu o SP e deu. Na Isa. Aí tem esse aqui também. Esse rosa, gente. Eu amei. Amei. Olha que lindo. A parte da blusa dele é perfeita. Eu acho que eu vou usar essa blusa como cropped no meio da rua. Se vocês me verem com essa blusa. Não é pra dizer que é pijama, viu? Finge que não conhece. Que é só entre a gente, tá? Olha, bonitinho assim, ó. É rosinha da Barbie. Eu não sei nem se é da Barbie. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Baby menina. Eu sou uma bebê menina. Ó. Ele é muito lindo. É, eu sempre compro o SP, como eu falei pra vocês, tá? Sempre pode comprar. Sempre compro os frete graças, gente. Olha que é aqui no Nordeste, né? Aqui no Nordeste tudo é caro. Agora eu vou botar pra lavar. Aqui eu gravei o vídeo. Eu, como eu uso sem carçola, eu uso sem calcinha, aí eu boto pra lavar, gente. É, apesar que não... E também fica com cheiro de novo, né? Fica com cheiro de novo. Pra dormir com cheiro de novo eu não consigo. Aí eu vou botar ali só no sabãozinho mesmo. Não vou nem esfregar, que não precisa, que é limpo. Só no sabãozinho, o chaguai, botar no assinhante. E finalizar o vídeo com vocês, tá? Foi um vídeo bem rapidinho. Vou postar esse vídeo ainda hoje. Gravei rapidinho pra postar pra vocês, pra vocês não ficarem longe. E que a gente decidiu assim, em cima da hora. Vamos começar já a lista de convidados. Vamos começar já os preparativos, tá bom? Eu sei que vocês amam, gente, preparativos de aniversário. Comenta aí se vocês estão ansiosos, tá? E é isso, gente. Eu vou finalizando. Não esquece de deixar o like pra me saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se for novo te convidar, se inscrever no canal, tá? Me seguir no Instagram. Tá passando aqui, ó. Também o Zandane Oficial. Estou sem presente por lá. Inclusive, completei 36 mil lá. E é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu tiro tanta coisa pra falar, mas quando a gente começa a falar, a gente esquece tudo, né? Mas eu vou finalizar, já vou editar, já vou mandar pro canal, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E até os próximos. Dor de cabeça pra mim. Que é aniversário. Mas é muito bom. Eu vou fazer. Tchau e fui.